É, fudeu mano, tô no meio do nada, não tem nada aqui, madeira pra caralho, não tem nem a estrada pra me guiar, tô perdido, tô mal no cu. E aí galera, beleza, aqui quem fala é o tio, e sim, hoje eu tô falando aí um pouquinho mais baixo do que eu tô gravando, agora são exatamente 3 horas da manhã, e como vocês viram no começo do vídeo eu tô totalmente perdido, eu já andei eu acho que uma meia hora vindo de lá, e não achei uma estrada, não achei nada, e tá foda. Eu tô num novo servidor aí que eu comecei desde o começo de novo né, mas eu vou parar a série, eu estou aí a busca de um lugar prefeito pra fazer o meu lar, eu vou até deixando o IP do servidor aí na descrição também, e bom galera, não vou ficar só andando né, e vocês ficarem vendo eu andar, vou procurar um pouquinho de ação, e caso eu achar que eu volto a gravar. Eu tenho fé mano, eu tenho fé que depois daquela montanha ali mano, eu vou achar 40 estrada moleque, vou achar até um carro nesse rosto aqui moleque, depende de mim mano, corre moleque, 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 estrada, 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 estrada. Toma no cu, finalmente moleque, finalmente, depois de andar 3, eu subi 45 montanhas diferentes, olhar pras paisagens e ver a mesma coisa, só ver árvores nessa porra, achar uma estrada moleque, eita porra, eita quebrei osso. E agora galera, a maior ação, que esse vídeo pode acabar contendo, vou tentar pegar o material perto de hoje né, tá cagado, vamos pegar aqui, o ursinho, vamos ver, rápido, 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 vamos lá, vamos pegar na humildade, vou tentar pegar de em pé, calma moleque, vou tentar pegar de em pé, esse, ela não, se rola, Mano, sei que eu não solo aqui no ursinho nenhuma, véi. Mola, briga com seco Wreck, eita porra!적인 atenção, mano! Óbvio que tota anсяgada ali, eita de uma. Uma. Tem esse viadinho aqui, ó. Aí tem uma mentreitão deixa eu, Eita mano. Comenta, Eita, esse bicho corre! Me dá uma mordida. Não estou sem condensão. Me dá uma mordida e desistiu de correr. Agora vem um cara e me mata. Corre moleque, corre moleque. Tem madeira aqui, não posso perder esse mapa. O curso tem atração por homens. O bicho tem um pique infinito. Puta moleque. Caramba, o game é essa porra. Eita, estou seguindo essa pedra aqui. Eita, isso aqui é o Benzebul. Não vou atirar. Sem medo. Sem carinho. Parou, parou. Eita, uma aliviada. Caralho. Lobinho viado da porra. Eita, olha o bicho vindo. Lobo solitário da porra. Poxa, é uma cidade moleque. Lata outro lobo. Tem que ganhar essa pedra aqui. Lobo é viado. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Corre mano. Só corre. Só corre. Eita, o bicho não desistiu mano. Na busca de um lobo mano. Corre mano. Tá ficando de noite lá mano. E me abrigar aqui em baixo. É de zoa né. Ele parou e agora não tem na radiação. Bom. Vou procurar fazer minha casa por aqui. Depois dá uma explorada naquela cidade lá. Bom galera. Eu achei aqui um lugar. Um tanto quanto. Doendo. Para fazer minha casa. E né velho. Lá do cilar né velho. Nada melhor do que ter a sua própria casa. Ainda tá bem simples. Tá ligado. Tem que até dar um pulinho aqui. Eu errei nas estruturas mano. Então eu tive que até fazer uma escada. Que eu saí da minha madeira. Não botei parede. Ela ficou para dentro. As rochas ficaram para dentro. Eita porra. Lá do cilar né velho. Vamos dar um 3 aqui. Botar na nossa querida fogueira aqui. Queria que eu fizesse uma cama comigo. Ah vamos ver ali. Um sleeping bag mesmo. E já começa a fazer. E bom galera. É. Chamando aí vocês né. Eita porra. Eu tava fazendo um bagulho no meu foda. Já chamo vocês aí para jogar tudo comigo. Não sei o que eu. E minha mãe tá me chamando. Oi mãe. Desculpa. Ela veio me xingar agora aqui. E aí para baixo. E aí. Mas então galera. Convido vocês aí para jogar tudo comigo. É isso aí. Falou. Falou. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.